Quer carinho eu dou carinho, quer beijinho eu dou beijinho Tu é a fixada de todos meus contatins Culpa da bucetada que você jogou em mim Fiquei com essa louca e agora eu tô assim Apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim E agora eu tô assim, que agora eu tô assim Apaixonadinho, marquinha tá apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Marquinha WF, o brabo de BH Quer carinho, eu dou carinho, quer beijinho, eu dou beijinho Tu é a fixada de todos meus contatinhos Culpa da bucetada que você jogou em mim Fiquei com essa louca e agora eu tô assim Apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim E agora eu tô assim, e agora eu tô assim Apaixonadinho, Marquinha tá apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Marquinha WF, o brabo de BH Apaixonadinho, apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim Apaixonadinho, apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim E agora eu tô assim, e agora eu tô assim Apaixonadinho, Marquinha tá apaixonadinho Culpa da bucetada que a cachorra deu em mim